E eu agradeço a Deus pra quem tava do meu lado Pra quem viu meu sofrimento, pra quem não deixou eu desistir Pra quem não deixou eu desistir Porque eu tava puto e revoltado, eles não saíram do meu lado Eles acreditaram em mim, eles acreditaram em mim, em mim E olha onde nós chegamos, o favelado revoltado está voando E olha onde nós chegamos, o favelado revoltado está voando Eu agradeço a Deus pra quem tava do meu lado Pra quem viu meu sofrimento, pra quem não deixou eu desistir Pra quem não deixou eu desistir Porque eu tava puto e revoltado, eles não saíram do meu lado Eles acreditaram em mim, eles acreditaram em mim, em mim E olha onde nós chegamos, o favelado revoltado está voando E olha onde nós chegamos, o favelado revoltado está voando E olha onde nós chegamos, o favelado revoltado está voando O favelado revoltado está voando DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Pra quem não deixou eu desistir Pra quem não deixou eu desistir Porque eu tava puto e revoltado